Olá meus amigos tudo bem com vocês sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal sou Igor do canal do Solê hoje eu venho apresentar para vocês Toyota Hilux versão Power Pack 2023 estamos aqui no estacionamento da concessionária Toyota Thai mesmo assim talvez vocês ouçam algum barulho devido o vento mas eu trago a Hilux de procedência importado são cinco anos de garantia hoje no mercado sendo carro de entrada de cabine dupla estendida 2.8 turbo diesel já vem com faróis com refletores duplo com lâmpada alógena indicador de seta integrado ao farol grade preto fosco logo ao centro da Toyota em relação vão livre ao solo são 28,6 cm ângulo de entrada 29 graus seu comprimento 532 entre eixo de 3 e 8 já calçando roda de ferro diário 17 seu perfil 265 65 calçando pneus Bridgestone suspensão de anterior dependente braço sobreposto e traseiro eixo rígido de feixe de mola semi elíptica já na capa do retrovisor preto fosco com indicador de seta espelhos elétrico maçaneta preto fosco perna com lâmpada alógena Hilux em cromado Black Light Toyota em cromado detalhe do seu para-choque em cinza escurecido tampa abertura pesada ela não tem amortecedor são mil litros de capacidade são quatro ganchos de fixação para amarração da tua cara já no vidro traseiro com um desembaçador banque de combustível capacidade de 80 litros já seu consumo mostrando pelo emetro em cidade no diesel fazendo 10,3 e na estrada 11,8 você que é produtor rural está interesse de adquirir uma picape hoje em câmbio manual esse é um custo-benefício Toyota é Toyota motor 2.8 turbo diesel que gera em seus 204 cavalos de potência mas antes disso vamos conhecer agora na parte da sua motorização é um motor turbo diesel de alimentação e injeção direta quatro cilindros de linha comando de válvula duplo no cabeçote acionamento do comando corrente motor 2.8 turbo diesel que gera 204 um cavalo de potência com torque de quarenta e dois vírgula oito quilograma a forçamento seu zero a cem doze segundo e atingindo uma velocidade final 180 km por hora em relação peso potência 10 vírgula vinte e cinco quilos por cavalo atrelado com uma transmissão manual de seis velocidade acoprado com embreagem monodisco a seco a construção dessa picape que é de procedência importar construído na Argentina já vem com manta acústica e ainda a vareta interna acabamento de porta todo em plástico maçaneta em plástico comando do vidro elétrico não há parafuso aparente já no apoio de braço em tecido o revestimento com porta-copo porta-objeto e saída do alto-falante os bancos seu revestimento todo em couro já vem com isofix alça de segurança para entrada ao veículo tanto no teto e nas coluna B também isso proporcionando segurança para aqueles que vão adentrar na picape eles estão um pouquinho fortinho um metro e oitenta pessoal olha mas eu fico bem confortável dentro da picape são três e oito de entre-eixe me comporto muito bem e eu estou ao meio então ou seja por uma viagem eu vou tranquilamente tanto alguém do meu lado esquerdo ou direito nós vamos suavemente numa viagem teto na cor clara e a luz de cortesia com lâmpada halógena para os ocupantes do banco traseiro esse cockpit painel acabamento todo em plástico mas remete o teu material o mesmo da porta traseira todo em plástico a porta dianteira com o apoio de braço em tecido do lado do motorista aos comando dos vidros elétrico travamento e destravamento das portas com comando do espelho elétrico assentimento automático dos faróis porta com outro de tração e estabilidade direção hidráulica com coluna ajuste profundidade e altura e não despenca isso é muito legal esse seu painel de instrumento ponteiros todo analógico é um painel muito legal simples mas com boa construção qualidade multimídia com despegamento aí com Apple CarPlay e Android Auto essa é a chave canivete da Hyrux Power Pack é uma chave mais simples é mais bonita por sinal pé na embreagem o Power Pack em funcionamento olha aí que top e olha só a qualidade dessa picape câmbio manual de 6 velocidade 4x2 4x4 e 4x4 reduzido botões físicos do ar condicionado tomada 12 volts controle de tração e estabilidade aqui entrada USB com auxiliar porta-objeto porta-copo freio de mão manual com apoio de braço com porta-objeto dois compartimentos do porta-luva legal sete aqui para os airbags que entregue nesse carro para sol não há espelho e nem luz de cortesia para fã com lâmpada alógena e porta óculos também retrovisor interno ele é simples e do lado do motorista somente um porta documentos hoje essa picape aqui na concessionária Toyota Tay ela sai no valor cheio docentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais com 10 por cento de desconto para produtor rural e CNPJ sai no valor de duzentos e vinte e um mil novecentos e quarenta reais isso para aqueles que querem realmente um carro nessa proporção para trabalho mas é um carro que é um custo-benefício que entrega aí conforto segurança e para aqueles que querem sentir realmente esse motor em ação você vai estar tendo aí o privilégio de estar cambiando essa picape beleza pessoal espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo se você for novo nesse canal por gentileza já se inscreva deixa seu like seu comentário eu vou ficando por aqui e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal valeu fui